Salve, salve, amigos da Astronomy em todo mundo! Meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e você está assistindo a mais um Space Today TV. No programa de hoje, vamos fechar a série sobre o que temos de estado da arte na formação do nosso planeta e vamos falar sobre o elemento carbono. Manda a vinheta! Muito bem, pessoal, vídeo novo aqui no canal. Antes do vídeo começar, você já desce aí, já deixa o seu like, já se inscreve no canal para você não esquecer durante o vídeo e para ajudar a causa da divulgação científica no Brasil. Adote um divulgador científico, divulgue todo o trabalho dele, dê apoio a ele, porque isso vai estar ajudando a propagar a informação de qualidade pelo nosso país, algo que está muito complicado. Esse aqui é o último vídeo dessa pequena série de três vídeos sobre o que nós temos hoje de mais moderno, o estado da arte das pesquisas sobre a formação do planeta Terra. Eu trouxe dois vídeos, um onde nós discutimos sobre a formação da Terra, a perda de determinados elementos, a abundância do índio. Depois eu trouxe um outro vídeo onde nós falamos sobre a perda dos elementos voláteis na Terra. Como esses dois vídeos se relacionaram, como esses dois trabalhos se relacionaram. E esse trabalho aqui agora também sobre o carbono é muito interessante, porque ele vem a corroborar tudo isso que a gente já falou e a gente fechar realmente um cenário de como o planeta Terra se formou. O elemento carbono, vocês sabem, para a vida como a gente conhece, ele é um dos elementos mais importantes, ele é a base da vida no planeta Terra, por isso que a gente fala que a vida no planeta Terra é baseada em carbono e é isso que a gente usa para encontrar a vida em outros lugares também. A gente só vai atrás daquilo que a gente conhece. Porém, pode parecer que não, mas o carbono no planeta Terra, ele é um elemento relativamente muito raro. Você tem um pouco, assim, na crosta, mas você não tem muito. Se você considerar a massa toda do planeta Terra, ele é um elemento muito raro. Algo, por exemplo, que não acontece nos cometas e nos asteroides. Nesses objetos, o carbono é bem abundante. Tem cometa, por exemplo, que chega a ter 10% da sua massa ser de carbono, 10% da sua matéria ser de carbono. E aí criou-se uma grande confusão para os astrônomos e para os cientistas planetários. Porque é o seguinte, a gente sabe, no modelo padrão de formação do Sistema Solar e de evolução do Sistema Solar, que em determinado momento teve a época do grande bombardeamento. Ou seja, os planetas foram bombardeados pelos cometas, pelos asteroides. E era para a gente ter uma grande quantidade de carbono aqui. Porque se esses asteroides e esses cometas têm uma grande quantidade de carbono, eles batiam na Terra, batiam em outros planetas, a Terra tinha que ter uma grande quantidade de carbono. E não é isso que a gente encontra. A gente encontra pouco carbono. Como que pode ter isso? Como que isso pode acontecer? Onde que foi parar esse carbono? E aí, vamos lembrar dos outros vídeos que eu trouxe dessa série. Do vídeo 1 e do vídeo 2. Hoje, já com toda essa pesquisa que está sendo feita, magnésio, os elementos voláteis que são perdidos, ou aquela lista de elementos, cobre, zinco e tudo mais, o excesso de outros, a gente já chegou à conclusão de que o que aconteceu lá no início da formação do Sistema Solar foi que os planetesimais que foram se aglutinando, chegou um momento que eles começaram a ter repetidas colisões. Nessas repetidas colisões, aquele objeto, ou o planeta Terra, ou o planeta Marte, ele era aquecido. Durante esse aquecimento, você perdia esses elementos para o espaço. É isso, basicamente, que acontecia. Nos dois vídeos, nos dois artigos, eu trouxe falando isso. Naquele primeiro lá, sobre a formação do planeta Terra e tal, lembra que eu falei até da pesquisa que foi feita, pegando amostras de rocha, aquecendo a 1300 graus Celsius, e vendo como os elementos escapavam. Agora, aqui com o carbono, realmente é a mesma coisa. Os pesquisadores resolveram, então, ir atrás do motivo para a perda do carbono. E eles chegaram no modelo que é o seguinte. A Terra deve ter sofrido, em algum momento ali, repetidas colisões. Essas repetidas colisões aqueceram o nosso planeta acima de 1300 graus Celsius. E nesse aquecimento, a gente começou a perder carbono para o espaço. Então, é muito legal isso tudo, porque a gente fez a perda de elementos, como zinco, cobre, chumbo, a perda de elementos voláteis, estudando através dos isótopos de magnésio, e agora o carbono. Tudo isso leva a gente para o mesmo caminho. Ou seja, que naquele início da formação do Sistema Solar, os planetesimais começaram a se chocar, o choque com muitos outros, repetidos choques. Esses repetidos choques faziam a temperatura aumentar, e o aumento dessa temperatura, você perdia determinados elementos. No caso aqui do carbono, como que os pesquisadores descobriram isso? Eles analisaram os côndulos. Os côndulos são aquelas amostras, aquelas rochas, aqueles minerais arredondados encontrados em meteoritos. Quando você faz toda a análise geoquímica ali, você vê que teve picos de temperatura, e esses picos de temperatura estão relacionados a essas repetidas colisões. Essa foi a explicação que eles encontraram. Agora vem uma parte mais legal ainda. A gente tem que agradecer ao fato disso ter acontecido. Porque se o planeta Terra tivesse um excesso de carbono, se a gente não tivesse passado por essas colisões todas e perdido esse carbono, provavelmente a vida não teria se desenvolvido aqui, como a gente conhece. Porque o excesso de carbono na Terra geraria CO2, CO2 é um gás de efeito estufa, esse gás de efeito estufa ia mudar toda a condição do nosso planeta, provavelmente os oceanos iam desaparecer, iam evaporar, a gente não ia ter água, sem água a gente não ia ter a vida como a gente conhece. Então a gente tem que agradecer ao fato da gente não ter tanto carbono assim. E é por isso que eu falo o lance de vida em outros lugares não é simplesmente ter água, ter energia, pronto e acabou. Você tem uma série de coisas ali. Se a quantidade de carbono fosse 100 vezes maior aqui na Terra, o que é plausível devido à teoria da colisão, do grande bombardeamento, da colisão de cometas e asteroides, aí era totalmente plausível a Terra ter 100 vezes mais carbono do que tem hoje. Mas ela não teve, porque depois disso teve as colisões dos planetesimais que aqueceu e a Terra perdeu esse carbono. Se isso não tivesse acontecido, a gente teria 100 vezes mais carbono e não estaríamos aqui agora conversando sobre isso. Então é muito interessante isso. Essa série de vídeos mostra não só como evoluiu o nosso pensamento sobre a formação da Terra dos outros planetas, mas também como isso é decisivo para a vida. Cada elemento desse que eu falei, ele existir na condição correta é muito importante para a vida existir como a gente conhece. Se um desses elementos tem excesso e causa um desequilíbrio em tudo isso, provavelmente não estaríamos aqui. Então é muito legal. Acho que esse vídeo aqui, dos três, é o mais fácil de entender, mas também porque você já pode ter visto os outros dois, não sei. Mas o importante dessa pequena série de vídeos é essa, é mostrar para vocês as pesquisas que estão acontecendo na formação do planeta e como a geoquímica, a geofísica pode ajudar a gente a entender como o nosso planeta Terra se formou e evoluiu. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que vocês tenham gostado dessa pequena série de três vídeos que eu trouxe para vocês. Se gostou, já sabe, tapa no dedão, voadora com tudo no peito do like, isso ajuda para caramba. o vídeo e o canal a ganhar relevância. Nunca se esqueça, compartilhe o vídeo nas redes sociais, favorite o vídeo, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, deixa aí nos comentários o que você quiser saber, deixa aí nos comentários o que você achou dessa série de vídeos. Eu quero saber, se você viu todos os vídeos e chegou até aqui nesse, você vai escrever aqui nos comentários para mim assim, eu sei como a Terra se formou. hashtag, eu sei como a Terra se formou, quer dizer que você viu esses três vídeos, essa mini, micro série que eu fiz aqui para trazer o estado da arte, da pesquisa sobre a formação do nosso planeta. Então, deixa aí, hashtag, eu sei como a Terra se formou, eu vou saber que você chegou até aqui e que você viu os outros vídeos. Só se você fez isso, você vai escrever aqui. Agradeço a todos, estamos juntos dia e outurnamente na luta contra a má divulgação científica no Brasil e contra a anemia na divulgação da astronomia no nosso país. Mais uma vez, meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e você acabou de assistir a mais um Space Today TV. Fui! Fui! Fui!